Se produz, bota aquela roupa, aquele vestido sensual que eu tô passando aí Se produz, chega na maldade, sabe que a galera passa um pau, sensacional Se produz, bota aquela roupa, aquele vestido sensual que eu tô passando aí Se produz, chega na maldade, sabe que a galera passa um pau, sensacional Feia de malícia, mando nem pisca, nossa, nossa Chega para a pista, essa linha é seca, pura sedução Tô, 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 da linha Tô, 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 da linha Tô, 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 da linha Toda linda, toda girosa, toda delícia Toda linda, toda girosa, toda delícia Cremiça, toda linda, toda cheirosa, toda veliça Cremiça, toda linda, toda cheirosa, toda veliça Cremiça Se for luz, bota aquela roupa, aquele vestido sensual Que eu tô passando aí Se for luz, chega na maldade, sabe que a galera passa mal Sensacional Se for luz, bota aquela roupa, aquele vestido sensual Que eu tô passando aí Se for luz, chega na maldade, sabe que a galera passa mal Sensacional Quem é de malícia, não, nem pesca, nossa Nossa Chega para a pista, essa linha seca por esse do céu Toda linda Toda linda Toda linda Toda linda Toda linda Toda linda Toda cheirosa Toda delícia Delícia